Apavorada, como a resposta que chega no cenário. Cenário este onde você foi vítima. Cenário este onde acontece injustiça. Deus me trouxe até aqui pra dizer pra você. Aguarde tão somente e verás o meu agir. Num lugar onde a injustiça está acontecendo. Aqui tem pessoas e Deus pediu pra orar. Por gente que está aqui. Pessoas que estão aqui nesse exato momento. E o Todo-Poderoso me revela. Sofrendo muito. Porque foram vítimas. Vítimas de pessoas cruéis. Perversas. Vítima de obra das trevas. E Deus manda te dizer. Lutarão contra vós. Mas não prevalecerão. Sabe por quê? Eu sou com você pra te livrar e pra te dar vitória. Vai ser neste mesmo lugar. Neste mesmo cenário. Onde o inimigo tem se levantado contra você. Que o Todo-Poderoso mandou eu te dizer. Acontecerá, viu? Acontecerá. Pois é. Algo sobrenatural. O sobrenatural vai acontecer. E Deus manda lhe dizer. Essa situação não vai terminar do jeito que tudo indica. Não vai terminar do jeito que tudo indica. O nosso Deus é um justo juiz. A um ele abate. A outro ele exaltará. E ele manda dizer pra você. Que ele sabe todo o teu sofrimento. Tem gente aqui que tá sofrendo. Tá sofrendo. E o Todo-Poderoso me revela. Eu vejo retaliações. Na dimensão espiritual. Tem gente que tá aqui. O inimigo se levantou. O inimigo se levantou. Retaliação. Na dimensão espiritual. E o sofrimento que você. Que você está passando aí. Deus me revela, viu? É uma batalha travada. É uma luta travada. Mas papai trouxe aqui pra dizer pra você. Nesta luta aí. Aleluias. O inimigo que veio. Viu? O inimigo que veio. Tá? Te acusar sem você ter culpa. Ele vai ter que saber. Que Deus é justo. E jamais compactuará. Com injustiça. Aí neste cenário. Porque Deus não tem. Um culpado por inocente. Muito menos. O inocente como culpado. Deus sabe o que tá acontecendo contigo, hein? Deus me revela uma pessoa. E essa pessoa. Deus me revela uma mulher. Essa mulher. Deus me revela. Que essa mulher. Essa mulher é usada pelo inimigo. Deus me revela uma mulher. Usada pelo inimigo. E tudo aconteceu devido a essa mulher. Por causa dessa mulher. E o Todo-Poderoso te trouxe até aqui pra dizer pra você. Que ele sabe muito bem, viu? Ele sabe muito bem. Depois que essa mulher. Essa mulher. Atravessou no teu caminho. Depois que essa mulher. Apareceu na tua vida. O que foi que aconteceu. Tem gente que tá aqui dizendo. Meu Deus. O sofrimento na minha vida. Sabe? Veio. Depois que essa mulher apareceu na minha vida. Depois que essa mulher apareceu no meu caminho. Mas papai, eu tô aqui pra dizer pra você. Aleluia. Ela tá lutando. Ela tá lutando. Mas o céu tá vendo. O céu tá vendo. E foi para isso. Que o Filho de Deus veio pro mundo. Para. Oh, aleluia. Para quebrar as obras das trevas. Eu vejo gente perturbada. Que não tem paz. E veio pra tirar tua paz. Veio pra te causar todo esse sofrimento. Eu vejo uma pessoa. Aleluia. E essa pessoa é muito usada pelo adversário. É cavalo do adversário. O cavalo. O adversário tá usando essa pessoa. Para te oprimir. Aleluia. Para te perseguir. E eu vejo. O espírito de manipulação. Deus, aleluia. Há de lançar por terra. Esse espírito de manipulação. Que tem usado. Tem usado pessoas. Sabe pra quê? Pra colocar pessoas. Eu vejo gente. Que tá até duvidando. Tá até duvidando. Que você. Tá falando a verdade. Tem alguém que está aqui na sala. E você diz. Meu Deus. Sabe? Tem gente que não tá nem acreditando mais no que eu falo. Deus me revela. Um espírito. De manipulação. Uma pessoa. Ela colocou. E eu vejo ela. Ela te perseguindo. Tem alguém que tá aqui. Tá sendo perseguida. É uma perseguição maligna. E é um espírito de manipulação. E esse espírito de manipulação. Tá rondando. Através dessa pessoa. Colocando um. E colocando outra pessoa. Contra você. Essa pessoa. Ela quer colocar. Praticamente. A rua inteira. O bairro. A cidade inteira. E o Senhor te trouxe até aqui. Pra dizer pra você. Eu sei muito bem. Que tá sendo usada. Pelo divirizado. Eu sei muito bem. Que esse espírito de manipulação. Que tá fazendo a cabeça. De pessoas. Contra você. Tem servo de Deus. Servo do Senhor. Que estão aqui sofrendo. E Deus fala. É perseguição maligna. É gente usada. Pelo inimigo. Que veio literalmente. Pra te causar sofrimento. Tem alguém que está aqui nessa live. Aleluias. Tem alguém que está aqui nessa live. Que está sofrendo muito. Porque eu vejo. Eu vejo. O inimigo se levantando. Se levantando. Pra desmoralizar. Se levantando. Pra envergonhar. Mas Deus. Eu estou aqui pra dizer pra você. Envergonhados e confundidos. Ficarão os teus adversários. Vai ser nesse cenário. Viu? Nesse cenário. Onde tem gente. Tem gente que está pensando. Está na vantagem. Que vai saber. De que lado Deus está. De que lado Deus está. Quem está se levantando. Pra te envergonhar. Vai ficar envergonhado. Quem está se levantando. Pra colocar pessoas contra você. Por um momento até pode colocar. Mas não vai ser pra sempre. Não sabe por quê? Deus manda dizer pra você. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Viu? Deus vai mostrar. De que lado Ele está. Deus vai mostrar. De que lado Ele está. Eu vejo uma resposta divina. E essa resposta divina. Papai trouxe aqui pra dizer pra você. Essa resposta divina. Eu vou assustar. Deus. Ele vai. Assustar. Deus vai assustar alguém. Eu vejo um susto. E Deus manda dizer pra você. Eu vou dar um susto. Eu vejo gente que está aqui. Que está sendo vigiada. Deus vai dar um susto. Viu? E eu vejo um lugar. E nesse lugar. Deus manda lhe dizer. Que você saberá. Aleluia. Esse lugar foi visitado por Deus. Deus manda falar de um grande reboliço. E lá lá e a subrianda da estérbia. Haverá um grande reboliço. Haverá um grande reboliço. Para que eles saibam. Que eu estou do teu lado. Que eu estou contigo. Haverá um grande reboliço. Servo meu. Haverá um grande reboliço. Minha serva. No cenário. Onde estão te oprimindo. No cenário. Onde estão te afrontando. No cenário. Onde estão te humilhando. Quem te humilhou. Quem te perseguiu. Não tem noção. Dá reviravolta. Que eu vou fazer no cenário. Farei teus inimigos. Os teus adversários. Vê claramente que estou contigo. Vê claramente que lado eu estou. Eu sou um Deus justo. Eu sou aquele que viu. Tudo que aconteceu. Tudo que foi armado para te prejudicar. Não te deixarei sem resposta. Sou eu que é a resposta no cenário. Olha tem gente pensando que você está só. Pensando que você não tem ninguém por você. Eles saberão. Que você tem um Deus. Que você tem um Pai. Que você tem um juiz. Que é justo. E não tem um culpado por inocente. Muito menos um inocente como culpado. Eu sei das lágrimas. Que você tem derramado neste lugar. Eu sei da opressão. Eu sei da opressão. Eu sei de tudo que foi armado. Eu sei de tudo que foi planejado com intuito. Ele é lá e a subri andará e a estérbia. De acabar contigo. Eu vejo dois nomes. Dois nomes. E eu vejo fontes acusações. Contra dois nomes. Eu quero saber. Eu vejo duas pessoas juntas. Sofrendo. E Deus fala de acusações. E elas são falsas. Quem não curtiu a live. Deixa o seu gostei na live. Quem não compartilhou. Compartilha. Quem é novo por aqui. Clica na palavra. Inscrevesse. Clica no sininho. Marca a atenção na opção todas. Deus manda te dizer. Aleluias. Que nada ficará do jeito que está. Deus vai dar um susto nos teus adversários. Para que eles saibam. Para que eles saibam. E tem hora marcada para isso acontecer. Tem hora marcada para isso acontecer. Ninguém brinca não. Tem gente que está brincando é com Deus. Tem gente que está brincando é com Deus. Eu nunca vi. Ninguém brincar com o Todo-Poderoso. Para ficar por isso mesmo. Aleluias. Eu vejo Deus. Tratando com teus adversários. Eu vejo o Todo-Poderoso. Agindo. Num cenário. Num cenário. Onde você foi humilhado. Tem gente que está aqui que foi humilhado. Eu vou fazer um clamor. O clamor dos humilhados. Vem daqui que foi envergonhado. Vou fazer. O clamor dos humilhados. O clamor. Aleluia. Dos injustiçados. Tem gente que passou vergonha. Cadê você? Foi muito envergonhado. E você se Deus. Como é que o Senhor está vendo o inimigo me envergonhando aqui? Tem gente aqui que o inimigo está botando para quebrar-me. Para você passar vergonha. Humilhado e envergonhado. Onde é que está Deus? Tem até gente que está dizendo. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Chegou atrasado? Foi? Tem gente aqui que está olhando para o cenário. Eu vejo indignação. Por quê? Porque o inimigo está prevalecendo. Sabe? Até parece que a causa foi decidida. Parece que a causa já foi decidida. Deus me revela vergonha e humilhação. Vergonha e humilhação. E tem gente que está sozinha. Sozinha numa prova. Onde você olha para um lado e para o outro. E você não vê saída. Deus está sabendo quem é você, viu? Você que não está vendo saída. Tem gente que é vítima. Vítima. Vítima de pessoas maldosas. E Deus me revela, tá? Deus me revela a vingança. Vingança de gente mentirosa. Papai manda dizer para você que ele está sabendo. Como é que você está assistindo aí de outro lugar. Deus manda dizer para você, eu sei. Eu sei de toda injustiça. Eu sei quem foi que fez você passar vergonha. Quem te humilhou não tem noção, diz o Todo-Poderoso. da grande reviravolta que vai acontecer nesse cenário. Deus manda dizer para você que ele vai pegar de surpresa. Oh, aleluia. Vai ser de surpresa. Essa situação não vai terminar do jeito que está. Porque Deus manda dizer para você. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser no lugar da tua humilhação. Eu vejo uma roda e pergunto a Deus. Deus, o que é isso? E Deus manda dizer, aleluia, que é a reviravolta. Eu vejo gente que está arrependida. Arrependida, sabe por quê? Porque não te escutou. Eu vejo pessoas que ficam do lado errado. Arrependida. Porque não tem nada de oculto que não venha a ser revelado. Deus mandou te dizer. Não tem nada de oculto que não venha a ser revelado. O Senhor traz uma resposta no cenário. Que vai deixar os teus inimigos. Sabe como? Aleluia. Vai deixar os teus inimigos sem entender. E tem gente que está aqui, Deus manda dizer para você. A vingança pertence a mim. Você está pensando o quê? Vai mexer com você e vai ficar desse jeito mesmo? Hã? Você é vítima. Vítima de uma armação. Você é vítima de gente perversa, maldosa. Tem gente, Deus me revela, apenas se vingou. Aleluia. Deus me revela um lugar. E neste lugar, alguém que está aqui nessa live, essa pessoa disse, Deus, aqui que está prevalecendo é o inimigo. Deus, aqui, que está por cima do adversário. E papai manda dizer para você, aquietai-vos e sabês que eu sou Deus. Serei glorificado nesta causa, nesta situação. E quem está te oprimindo, quem está te fazendo chorar, quem te envergonhou, quem te humilhou, não tem noção do que vai acontecer nesse cenário, diz o Todo-Poderoso. eu vejo pessoas que estão aqui na live, eu vejo pessoas que estão aqui na live, dizendo, meu Deus, eu nunca pensei, eu nunca pensei, que seria tão humilhada na minha vida. Eu nunca pensei que eu passaria tanta vergonha, porque infelizmente tem pessoas levantadas pelo inimigo, se levanta, sabe para quê? Para nos envergonhar. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar a vergonha de todos aqueles enviados do inimigo para te envergonhar. todos esses passarão vergonha. Essa resposta do céu chega num cenário onde você está passando vergonha, onde você foi humilhado. Oh, aleluia! Sabe o que a Bíblia diz? Paulo e Silas, por causa de uma mulher, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, uma mulher que era usada pelo inimigo. Devido a uma obra de libertação, eles sofreram uma retaliação na dimensão espiritual. E quando eles viram, os servos, os donos da escrava, que a esperança de lucro tinha acabado, sabe o que eles fizeram? Eles agora colocaram, colocaram a população contra Paulo e Silas. Colocaram os magistrados contra Paulo e Silas. Papai te trouxe até aqui para dizer para você, deixa quem quiser colocar quem quiser contra você. Deus está vendo o que aconteceu. E sabe muito bem, quem está se levantando contra você. Colocaram os magistrados. Colocaram a população contra quem? Contra as vítimas. Deus me revela, aleluia. O culpado agora, culpado agora é vítima. E vítima agora é culpado. Paulo e Silas foram acusados de coisas que eles não fizeram. E Deus manda te dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. eu vejo nomes, eu vejo nomes, nomes sendo acusados, e eu vejo nomes de pessoas inocentes, sendo acusados por pessoas, usadas pelo inimigo, só para sujar o teu nome. Denigria a tua imagem. Tem gente que está aqui pagando por algo que você não fez. Tem gente, aleluia, que fez a cabeça de pessoas, e tem gente que mudou a visão que tinha teu respeito. Mas Deus manda dizer para você assim, preocupa-te mais com aquilo que Deus, com aquilo que Deus pensa de você, do que com aquilo que a população, os magistrados, pensam de você. Porque Deus sabe de tudo. Deus viu tudo. Eu vejo uma maçã e foi para jogar dentro de uma situação. Dentro de uma situação, uma aleluia e Deus me revela a vingança. De quem é essa palavra? Tem gente que está aqui na lá e Deus me revela. Tem gente levantado pelo inimigo, viu? É. Quer se vingar de você. E Deus sabe de tudo. colocaram os magistrados, colocaram a população, e os magistrados nem ouviram Paulo e Silas. Tem gente que não sabe que está sofrendo. Vítima de uma maçã, eles caíram na lábia do dono da escrava. Oh, aleluia. Eu vejo uma pessoa inconformada. Deus me revela uma pessoa inconformada. sabe com a luz que habita em você. E eu vejo as trevas se manifestando. E Deus me revela uma luta, uma briga da luz com as trevas. E aqui tem alguém que Deus manda dizer para você. Você está olhando para o cenário, né? E você está vendo as trevas prevalecendo. Tem gente aqui que está chorando. chorando porque o inimigo está conseguindo o que ele quer. É te envergonhar, é te oprimir, é fazer com o teu nome o que ele quer, o que ela quer. Mas papai, eu estou aqui para dizer para você, aguarde tão somente a última palavra. Tem coisa que Deus está deixando. Deus está dando corda para os teus adversários. Por um momento as trevas estão prevalecendo. Por um momento você pode até estar, sabe? Até estar no cenário envergonhado, envergonhada. É difícil você pagar por uma coisa que você não tem culpa. Eles conseguiram colocar os magistrados, colocar a população, só não conseguiram colocar Deus. eu vejo uma pessoa que está em um cenário e essa pessoa está chorando, aguarda tão somente, viu? Porque Deus manda dizer para você, aleluia, que Ele é Deus de rebolice nesse lugar, onde tem gente que está pensando que sabe que aquilo que fez vai prevalecer contra a tua vida. Assim, diz o Todo-Poderoso, lutarão contra a voz, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Eu sou com você para te livrar e para te dar vitória. Jogar os dois homens de Deus aonde mesmo? Num cenário de humilhação. Jogar os dois homens de Deus aonde mesmo? Num lugar de humilhação. Tirar as suas roupas. Fizeram o que bem que nia. Envergonharam. E Deus permitiu. Quer que eu dê uma coisa para você? Muitas das vezes, Deus permite certas situações na vida da gente que a gente olha e diz, meu Deus, parece que o Senhor não está mais na minha vida, não. Porque se o Senhor realmente estivesse comigo, eu não estava passando pelo que eu estou passando nesse exato momento. Tem gente que foi levantada pelo inimigo para te envergonhar. Para te fazer chorar. Para te fazer sofrer. E Deus manda dizer que ele sabe muito bem. Deus manda dizer que ele sabe muito bem quem foi levantado pelo inimigo para te envergonhar. Para te fazer chorar. Para te fazer sofrer. Eles foram envergonhados. Choraram. Foram humilhados. E a palavra do eterno Deus me diz que eles oraram. Eles louvaram a Deus. Fizeram sacrifício de louvor. E por volta da meia-noite. Aleluia. Deus resolveu responder a oração. Sabe? Nunca deixe de orar. Quando quando você está na prova entendeu? Quando tudo vai bem é fácil louvar. É fácil orar. mas se você está aí na prova se você está aí no estreito não para de orar não. Não deixa não, viu? Mesmo sofrendo mesmo na dor na humilhação eles oraram louvaram comemoraram comemoraram porque eles estavam sabendo sabe o que? Aleluia. Que Deus estava vendo tudo. O que está acontecendo é para a glória de Deus. Deixa quem quiser achar que está te humilhando. Deixa quem quiser achar que está por cima. O mundo dá voltas e nessas voltas Deus faz justiça acontecer. A Bíblia diz, queridos que naquele cenário de humilhação de sofrimento naquele cenário de humilhação de sofrimento Deus respondeu quando o povo dele orou quando o povo dele aleluia exaltou o nome dele mesmo sem entender mesmo sem entender papai trouxe até aqui para dizer para você ele vai dar um susto nos teus adversários ele vai dar um susto nos teus adversários por volta da minha noite Deus mandou um terremoto eu já vi Deus já respondeu a minha oração com o terremoto e foi a primeira oração que eu fiz por libertação e eu vi o terremoto assim ó em cima da mesa Deus viu um terremoto onde eu estava o Espírito da morte caiu de perna para cima Deus sacoalhou a mesa que estava cheia de muitas coisas que eu não vou contar Ele mandou um terremoto aleluia lá no território do inimigo caiu tudo e papai e papai te trouxe até aqui para dizer para você porque tudo aquilo que é de Deus prevalece tem algo aí que Deus vai dizer para você não vai prevalecer não vai prevalecer não vai prevalecer o chacoalhão que Deus vai dar aleluia não vai prevalecer e não vai permanecer porque tudo aquilo que não é Deus não prevalece eu vejo amarras eu vejo trabalhos eu vejo causa de pessoas que estão aqui nesta live eu vejo indignação eu vejo revolta tem gente que está clamando a Deus sabe por quê se clamar o homem não resolve está clamando os céus e o céu vai te responder o céu vai te responder a Bíblia diz aleluia que Deus chacoalhou os alicerces daquele lugar o alicerce é aquilo que fica é o que sustenta a casa o alicerce é aquilo que sustenta a casa e Deus te trouxe aqui pra dizer pra você tu saberás que eu falei contigo através dessa palavra tem algo aí que não vai mais continuar de pé aleluia aleluia papai mas é pra você ô glória ele vai estremecer aí tem gente que vai tremer tem gente que vai tremer na base vai tremer na base e tudo aquilo que não é de Deus não prevalecerá o Senhor foi lá deu um chacoalhão naquele lugar e sabe o que aconteceu as portas de todos foram abertas o carcereiro acordou assustado pediu luz pra ver o que tava acontecendo naquele cenário Deus manda dizer pra você tem gente que vai ficar assustada com o meu agir no cenário com o meu agir na causa olha aqui pra mim Deus vai mandar um recado papai te trouxe até aqui pra dizer pra você que ele vai mandar um recado Deus vai mandar um recado onde a justiça divina acontecerá no cenário sabe por que ele não tem um culpado por inocente muito menos o inocente como culpado ele sabe que é o causador ele sabe que é a causadora desse sofrimento tem gente que tá sofrendo aqui Deus manda dizer pra você minha filha meu filho eu sei quem tá te causando todo esse sofrimento eu sei que tá eu sei que tá causando toda essa opressão toda essa humilhação tem gente que diz assim olha ela vai me pagar desse jeito ele vai me pagar desse jeito e Deus manda lhe dizer o céu lhe trouxe aqui pra lhe dizer eu tenho uma resposta pra dar para eles eu deixei que fizesse eu permiti que acontecesse para que eles saibam que eu sou Deus na tua vida Deus me fala de um eboliz onde ele entra pra desmoralizar pessoas usadas pelo inimigo que te fizeram sofrer tem gente que tá aqui dizendo meu Deus eu não aguento mais tanta humilhação aqui neste lugar eu não aguento mais senhor tanto sofrimento aqui neste lugar eu vejo uma pessoa que não tem saída tem alguém que tá olhando pro cenário que você não vê saída e sabe por que você chegou aqui nessa live porque você acredita no mover de Deus você acredita aleluia que Deus não vai deixar a situação do jeito que está depois que o carcereiro viu as portas abertas ele pediu luz e ficou assustado e ficou trêmulo tem gente que vai tremer na base diz o todo poderoso tem gente que vai ficar assustado com essa resposta divina e quando ele viu aquela cena a bíblia diz que ele pediu a espada por que me explica como é que todas as portas do cárcere se abrem sem precisar da chave que está na mão do carcereiro Deus não precisa da chave que está nas mãos do inimigo para abrir as portas eita glória eu estou toda arrepiada aqui papai te trouxe até aqui para dizer para você no cenário onde uniram força para te humilhar para te envergonhar eu trarei uma resposta os envergonhados serão exaltados a volta será por cima Deus fala de uma grande volta por cima no cenário onde você foi afrontado no cenário onde você foi desmoralizado no cenário aleluia onde alguém pintou e bordou e está pensando que vai ficar por isso mesmo a bíblia diz que agora ele pediu luz não estava enxergando já coloca nos comentários que haja luz que haja luz eu vejo as trevas prevalecendo em um cenário que haja luz ele pediu luz que ele não estava enxergando haja luz eu vejo eu vejo que estão aqui aleluia eu vejo trabalhos que serão desfeitos nessa noite desde que ainda nessa madrugada vai ter certeza que houve luz nessa noite no cenário onde onde as trevas estavam prevalecendo desde que vai passar a minha noite vai ter certeza que Deus quebrou as cadeias Deus quebrou as prisões Deus chacoalhou os alicerces Deus quebrou a força maligna Deus quebrou o trabalho que foi feito aquele um depois que viu ele agora mudou de ideia estava lá para vigiar depois que viu o poder Deus se arrependeu tem gente que vai se arrepender depois que vê o poder Deus na tua vida tem gente que vai se arrepender porque vai enxergar que ficou do lado da pessoa errada ficou contra a pessoa errada ele agora disse senhores o que é que eu faço para servir esse Deus porque agora eu estou vendo estou vendo quem é o todo poderoso papai que estou até aqui para dizer para você tem gente que vai saber quem é o todo poderoso o que é que eu faço para também servir esse Deus porque agora estou vendo que ele é o todo poderoso ele é o todo poderoso eu vejo a gente está arrependida porque tem gente que é desse jeito é igual Tomé só acredita vendo só acredita vendo e papai estou aqui para dizer para você vai ser no meio do reboliço vai ser no meio do reboliço que vai ter gente arrependida e pedir perdão eu vejo que não estava enxergando aleluia vai enxergar até vai se arrepender até vai se arrepender aleluia porque porque ficou contra você porque ficou contra você e acreditou em conversinha de gente mentirosa porque ficou do lado de pessoas erradas Deus manda dizer para alguém que está aqui quando a máscara não cai Deus arranca e tem pessoas que Deus manda dizer vou arrancar a máscara viu vou arrancar a máscara eu vou revelar o oculto e o escondido a palavra do Senhor diz que agora os magistrados mandaram o que mesmo mandaram tirar Paulo e Sila aquele cenário secretamente quem está pensando que você vai sair dessa situação pela porta dos fundos e é desse jeito envergonha humilha e vai ficar desse jeito Deus fala de maceto de contas maceto de conta divino os magistrados disseram olha pode mandar sair secretamente Paulo disse você sem um processo formal fizeram tudo isso aí contra nós vocês não quiseram nos escutar e agora nós não vamos sair daqui do jeito que Satanás quer você não vai sair dessa situação do jeito que o inimigo quer você não vai sair dessa situação está me ouvindo do jeito que o inimigo quer olha só percebeu que errou agora disse vai sair vai não vai sair pela porta do fundo não vai não que ele saia secretamente é vergonha por cima de vergonha acabou acabou quem manda no cenário é Deus e quando ele quer ele faz até magistrado reconhecendo o erro ele faz até magistrado sabe fazer o que pedir perdão está na palavra de Deus papai te trouxe até aqui para dizer para você tem gente que vai ser obrigado a mudar na decisão desde que vai ser obrigado a te procurar a te pedir desculpa ei não vai sair do jeito que o inimigo quer não Paulo diz que eles venham aqui e se desculpem e reconheçam que erraram eu vejo o cenário onde Deus manda dizer vai ter reviravolta eu vejo gente que foi contra você foi contra você aleluia reconhecendo que errou pedindo desculpa eu vejo que te feriu aleluia e Deus manda dizer para você louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus olha só desde que vai reconhecer porque o recado que Deus dá no cenário aleluia é para essa pessoa entender que Deus viu e não gostou do que fizeram contra você como é que pode né a Bíblia diz que agora a palavra do Senhor me diz agora que se eles não pedissem perdão eles iriam se prejudicar se eles não pediram se prejudicar e sabe o que eles fizeram é melhor a gente ceder né tem gente que vai ceder Deus Deus fala de uma reviravolta no cenário tem gente que vai ceder oh aleluia é melhor a gente pedir desculpa é melhor a gente voltar lá atrás sabe por quê? porque se nós não reconhecermos o nosso erro se nós não pedirmos desculpas seremos prejudicados Deus te trouxe até aqui pra dizer pra você aleluia tem gente tem gente que a consciência já tá pesando reconhecer oh glórias Deus me revela pessoas conversando em um lugar conversando em um lugar e chegando a conclusão temos que ceder não dá mais pra continuar fazendo o que nós estávamos fazendo aleluia glória a Deus eu vejo alguém dizendo assim oh eu não sei como é que eu vou falar mas eu tenho que falar Deus fala de uma decisão Deus fala de uma decisão viu e vai ser mudada tu crê Deus fala de uma situação onde eu vi gente comemorando 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 com teu sofrimento e Deus vai dizer pra você eu sei quem foi o causador eu sei quem foi a causadora de todo teu sofrimento eu sei quem foi que te fez derramar lágrimas nesse lugar eu sei como é que está o teu coração tem gente que está aqui nessa live e sabe o que está acontecendo aleluia é que está indignado o senhor o senhor não está vendo não o que está acontecendo comigo aqui o senhor não está vendo não e Deus mandou pra você ver tudo o que aconteceu e não vou deixar você sem resposta por um momento Deus deixou os teus adversários está entendendo se achar mesmo por um momento Deus permitiu até pessoas aí pisou foi humilhou desse jeito mas a última palavra chegou a última palavra chegou não vai sair pela porta do fundo não vai sair envergonhado porque Deus vai envergonhar teus adversários porque Deus vai envergonhar teus inimigos eles disseram ou a gente pede desculpa ou a gente paga o preço também tem gente que pra não pagar o preço vai ter que procurar eu vejo decisões que serão mudadas eu vejo gente que vão tratar na palavra eu vejo um cenário de alguém que não tinha saída e Deus manda dizer pra você louvado e agrandecido seja o Senhor Jesus eita não vai ter mais como segurar tá entendendo todas as portas estavam abertas e eles procuraram Paulo e Silas e pediram desculpa desculpa por ter acreditado desculpa por ter acreditado em quem mesmo nos senhores daquela escrava desculpa por ter acreditado nos servos de Satanás desculpa desculpa porque não te ouviu Deus me revela alguém que está aqui de Senhor só escutar uma versão e Deus manda dizer pra você assim como duas moedas tem duas caras essa história tem duas versões porém alguém ficou com a versão mentirosa e o Senhor te trouxe até aqui pra dizer pra você no meio do rebolismo saberás que eu sou Deus de resposta tem gente até que não vai mais conseguir mais segurar uma situação onde ela estava praticamente diz o Todo Poderoso em uma situação onde ela estava controlando tudo Deus me revela alguém que está aqui na live e está sofrendo com gente mentirosa está sofrendo muito com gente mentirosa Deus me revela um casal e eu vejo um casal sofrendo eu vejo um casal sofrendo e eu vejo uma pessoa que foi causadora de todo esse sofrimento eu vejo uma pessoa colocando uma contra a outra e eu vejo um casal sofrendo Deus me revela um lugar onde tem dois nomes e papai te trouxe até aqui pra dizer pra você aleluia nada que ficará do jeito que está tem sofrimento que termina hoje acaba hoje Deus Deus me revela portas trancadas pessoas prejudicadas e ele manda te dizer o todo poderoso te diz assim não há ferrolhos nem portas que fiquem de pé diante da minha voz não há ferrolhos nem portas que fiquem de pé diante da minha voz tem alguém que está aqui na live e essa pessoa não está vendo saída eu vejo uma pessoa olhando e diz Deus eu não vejo saída do jeito que está aqui a causa está decidida e Deus manda dizer pra você não há ferrolhos nem portas que fiquem de pé diante da minha voz oh aleluia e a tua vitória vai ser através de alguém que vai tremer na base viu presta bem muita atenção porque você vai entender quando Deus falou que alguém vai tremer na base não vai mais conseguir sustentar não vai mais conseguir controlar eu vejo um controle que Deus tira na mão do inimigo Deus me revela a causa de alguém que está aqui nessa live e eu vejo louvado engrandecido seja o nome do Senhor Jesus a causa de alguém que está aqui nesta live e Deus está amarrado pelo pé viu está amarrado pelo pé está no tronco o Senhor se filha quando você fala está amarrado pelo pé ou aleluia tem gente que vai saber do que está acontecendo estava amarrado pelo tornozelo pela perna pela canela e o Senhor quebrou foi tudo quebrou foi tudo não prevaleceu não aleluia porque toda ferramenta preparada contra ti não prospera eu vejo uma pessoa que está em um lugar e o Todo Poderoso manda dizer para você o inimigo está fazendo o que ele quer sabe o que dominando controlando a situação o inimigo está no controle eu vejo uma pessoa que não tem não tem força para sair de uma situação não tem força para sair de uma situação e papá te trouxe aqui para dizer para você que ele sabe muito bem ele sabe muito bem que o inimigo está controlando tudo dominou a situação tem gente que até falou cadê teu Deus não vai fazer nada não quem está dando a ordem ali é o inimigo ele faz o que ele quer ele faz o que ele quer cadê teu Deus não vai fazer nada não e papá estou aqui para dizer para você no meio do reboliço no meio do reboliço você vai entender o que é tremer na brasa amém você vai saber o que é tremer na brasa Deus manda para você que ele já sabe que ele vai derrubar aquilo que está de pé para te envergonhar Deus manda para você que ele sabe como é que vai quebrar as forças do inimigo tem gente que está lutando com pessoas e eu vejo força e eu vejo pessoas que estão aqui na live cansadas cansadas oh glória tem gente que está aqui cansada meu Deus mas está orando está perseverando e papai te trouxe até aqui para dizer para você aqui é taivos e saberes que eu sou Deus serei glorificado nessa causa serei glorificado nessa situação onde o inimigo está pensando que vai ser do jeito que ele quer oh glórias Deus me revela oh glórias alguém voltando e te procurando sabe para que alguém alguém voltando e te procurando e é Deus que está trazendo viu é Deus que está trazendo tem gente aleluia que é Deus que está trazendo é Deus que está trazendo e Deus só de gente orgulhosa viu Deus é aquele que quebra orgulho oh aleluia Deus é aquele que trata com gente orgulhosa e papai ainda manda falar mais para alguém que está aqui quem te humilhou não tem noção da reviravolta do reboliço que o todo poderoso vai fazer nessa história Deus coloca a mão sobre um papel e esse papel tem a ver com alguém que está aqui Deus coloca a mão sobre um papel que tem a ver com alguém que está aqui eu vejo vergonha nesse papel e o todo poderoso manda falar de um novo papel eu vejo um novo papel e esse novo papel Deus diz que é uma mudança eu vejo duas pessoas saindo do cenário saindo do cenário de cabeça erguida e dando a volta por cima e eu vejo gente que era contra gente que era contra gente que até falou aleluia procurando e pedindo desculpa pedindo desculpa pelo que aconteceu pelo que aconteceu Deus te trouxe aqui pra dizer pra você aguardam também porque tem gente aí que te feriu porque Deus ouviu o que você ouviu papai disse pra você eu vi tudo que você escutou eu sei tudo que você passou oh aleluia Deus Deus viu tudo o que aconteceu tem alguém que tá aqui na hora que ficou muito triste porque você você não imaginava que certas pessoas ficassem contra você deixar de acreditar em você para acreditar aleluia da manipuladora para acreditar no manipulador colocaram pessoas contra você colaboraram com a vergonha colaboraram com a humilhação mas assim diz o todo poderoso no mesmo lugar onde você foi humilhado será exaltado tem uma roda essa roda vai girar tem gente aqui na lá que de hoje para amanhã eu disse de hoje para amanhã aleluia Deus vai colocar viu o dedo o dedo aonde é na causa eu vejo uma roda gigante ela vai girar e papai mande dizer para você assim desse jeito lutaram contra vós mas não prevalecerão sabe por que eu sou com você para te livrar e para te dar vitória nesse cenário eu vejo pessoas que estão no estreito com a situação difícil e assim manda dizer o todo poderoso o choro dura uma noite viu mas a alegria ela vem amanhecer Deus vai te alegrar nesse cenário mas para ele te alegrar ele vai ter que envergonhar horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo e para Deus fazer a roda girar ele vai ele vai envergonhando teus inimigos eu vejo o salmo setenta o salmo setenta é no de repente é no de repente que a resposta chega Deus fará justiça no cenário onde você onde você não merecia estar passando pelo que você está passando Deus vai fazer justiça no cenário onde você foi muito humilhado onde você foi muito envergonhada papai te trouxe aqui para dizer para você eis que envergonharia os servos de satanás eu vou quebrar a força do inimigo viu e vou te entregar mais eu vejo gente poderosa eu vejo gente que tem poder perdendo o poder tem alguém que está aqui nessa live e Deus falou assim filha quando você falar de magistrado aleluia o meu filho a minha filha vai saber do que se trata quando você falar dos senhores da escrava tem gente aqui que vai saber do que se trata estou toda arrepiada aqui Deus te trouxe até aqui para dizer para você aleluia tem gente que não quer aceitar o que Deus está fazendo na tua história dentro desse cenário e eu vejo louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus eu vejo uma luta Deus me revela uma luta uma luta e a luz contra as trevas e Deus me dizia para você por um momento você viu o inimigo prevalecendo porque eu permiti por um momento você viu você viu o inimigo prevalecendo porque eu permiti eu permiti controlar a situação eu permiti dominar tudo para depois chegar com terremoto e fazer o sobrenatural acontecer na tua vida tem gente que vai tremer na base tem gente que vai se assustar com o poder de Deus aleluia Deus vai quebrar essas forças malignas é com o braço forte com a mão poderosa braço forte a mão poderosa que o todo poderoso te trouxe até aqui para dizer para você ah quem te humilhou coitado daqueles que te fizeram fazer sofrer eu vi alguém dizendo olha não tem ninguém por ela não olha não tem ninguém por ela não vamos fazer o que nós o que a gente quer aqui neste lugar tem não né tem não tocaram mexer com a pessoa errada tocaram mexer com a pessoa errada tocaram mexer que não deveria ter mexido não deveria ter tocado eu vi uma pessoa olhando dizendo assim não tem como ele sair não tem como ela sair dessa situação põe nos comentários aí mexeu contra a pessoa errada eis que envergonhados decepcionados frustrados ficarão todos os teus adversários eis que envergonhados humilhados frustrados ficarão todos os teus adversários quem foi que disse que você perdeu nessa luta quem foi que disse que a história acaba por aí Deus manda dizer pra você assim assim como Paulo e Silas sossegaram naquele lugar minha filha sossega Deus sabe que você tá sofrendo aí mas não mostre a tua fraqueza para os teus inimigos cante cante diga que ela é grande louve e adore tem gente que tá aqui Deus manda dizendo não mostre não morte a tua fraqueza para os teus inimigos cante diga que ela grande é é é é é é tem pessoas que estão aqui disseram assim eu não sei como é que você ainda consegue orar eu não sei como é que você consegue acreditar que Deus é na tua vida porque no cenário que você se encontra tá me ouvindo tá meio complicado sabe achar que Deus tá do teu lado se Deus estivesse do teu lado você você não estaria desse jeito não Deus vai calar a boca Deus vai calar a boca de quem tá olhando você nessa prova Deus vai calar a boca de quem viu você passando por essa humilhação por esse constrangimento e dizendo que Deus não era mais na tua vida porque que teu Deus tá respondendo porque que você está nessa situação se Deus estivesse ao seu lado você não estava passando por isso o Senhor te trouxe até aqui pra dizer pra você uma surpresa acontecerá no lugar o de repente vai chegar sabe e tem gente que não vai escapar não vai escapar ou aleluias sabe que foi que aconteceu até o inimigo colocou a culpa nos soldados vocês facilitaram não foi eita aleluias teu inimigo vai ficar sem entender o inimigo vai ficar sem entender o que foi que aconteceu naquele lugar algo sobrenatural vai acontecer o sobrenatural acontece na vida de quem ora porque tudo pode ser mudado é pela força da oração eu vejo obra de macumbaria caindo por terra eu vejo amarras trabalhos sendo quebrados olha aqui pra mim te prepara pra cantar o hino da reviravolta viu tem da reviravolta que vai ser eralaia súbria você vai cantar vai exaltar e quem tava rindo quem tava humilhando quem tava zombando vai ter que saber vai ter que saber que o teu Deus que o nosso Deus é Deus com D maiúsculo oh aleluia tem gente que tá aqui do outro lado tá chorando Deus sabe quem é você que tá aí chorando Deus sabe quem é você aleluia que está aí meu Deus não tinha nem motivo pra estar aqui mas a Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorarão Pai Espírito em verdade hoje hoje você vai escolher um hino um louvor em adoração você vai adorar o Senhor aleluia Deus vai fechar a boca do inimigo Deus vai calar a boca do adversário papai te trouxe até aqui pra dizer pra você até parece que você já perdeu até parece que a causa já foi decidida parece que não tem mais jeito mas Deus te trouxe até aqui pra dizer pra você aleluia eu estou preparando o cenário eu estou preparando o cenário pra ser glorificado Deus precisa de um cenário adverso Deus precisa de um cenário contrário tá entendendo não tinha chance não tinha como não tinha jeito quem veio pra te vergonhar vai passar vergonha viu eu vejo Deus envergonhando teus inimigos um por um quem veio pra te envergonhar vai passar vergonha tem alguém que se Deus o inimigo vai me envergonhar o Senhor vai deixar desse jeito mesmo Deus vai dizer pra você te acalma porque eu tenho o salmo 70 pra você eu tenho o salmo 70 pra tua vida vaso envergonhados e confundidos ficarão os teus adversários vai ter muita gente confusa vai ter muita gente confusa vai ter muita gente confusa sem saber o que aconteceu como é que faz um arrumadinho tão bem feito como é que amarra como é que amarra o pé no tronco tranca com cadeado com tudo joga no cálcer interior segurou não foi segurou não porque Deus foi lá e quebrou segurou segurou não segurou por um momento até Deus desce de quebrar tudo Deus quebrou cadeado quebrou fechadura Deus quebrou as trancas as travas e assim manda dizendo todo poderoso e eis que iria adiante de ti ela ia súbria pra endireitar os caminhos tortuosos quebrar as trancas de ferro e despedaçar as portas de bronze eu vejo uma resistência maligna sendo quebrada eu vejo um cadeado alaia subriando alaia estérvia sendo quebrado e eu vejo pessoas que estavam sendo dominadas pelo inimigo olha só o inimigo perdendo as forças ainda vou te falar mais tem gente que vai perder moral em determinado lugar moral estava se achando demais quem não curtiu a live por gentileza deixa seu gostei na live tá bom tem gente que vai perder a moral é presta atenção tem gente que vai perder a moral aleluia aleluia Deus manda te dizer o asa luz é para dissipar eu vejo que vai enxergar vai enxergar até quem não estava enxergando vai enxergar até quem não estava enxergando vai enxergar porque o asa luz de Deus é para quebrar resistência maligna as forças malignas aleluia Deus vai quebrar as prisões eu vejo causa de pessoas que estão aqui na live causas e Deus vai dizer para você a reviravolta vai ser tão grande preste atenção no que Deus vai dizer a reviravolta meu servo a reviravolta minha servo vai ser tão grande que vai ter gente que vai se ver o teu Deus sabe eu agora estou vendo que Deus é na vida dele eu agora estou vendo que Deus é na vida dele sabe o que eu vou fazer eu vou servir ao mesmo Deus que ela eu vou servir ao mesmo Deus que ele Deus te trouxe aqui para lhe dizer tem gente aí aleluia vai até se converter sabe por que vai ver Deus no cenário vai ver Deus na causa tem gente aí que vai ver o poder de Deus de uma tal maneira que até se converter vai eita glória eu quero servir esse Deus sabe por que porque agora estão vendo que ele é poderoso porque eu sei o que foi que fizeram contra eles aqui neste lugar tem gente que vai se converter porque verá o agir de Deus na tua vida e Deus manda dizer que ele é o Deus que marca o horário já tem horário marcado viu aleluia o nosso tempo é diferente do tempo de Deus o tempo de Deus é o Cairós e o nosso tempo é o Cronos e Deus manda te dizer pra o Senhor mil dias é como se fosse um ano é como se fosse um dia e um dia como se fosse mil anos ou seja pra muitas pessoas que estão aqui na live o Cairó de Deus aleluia o Cairó de Deus é de hoje para amanhã nós vamos orar o Salmo 70 mas você vai escolher um louvor vai colocar na sua casa fazer esse ato profético quem sentir de Deus coloca três louvores mas quem não puder colocar três coloca só um louvor na sua casa o quarto tá você vai adorar a Deus Deus habita no meio dos louvores e eu vejo aleluia uma perseguição maligna eu vejo pessoas aleluias que estavam sendo perseguidas pelo adversário e eu vejo o reboliço na causa e eu vejo gente que lutou lutou muito lutou muito vendo que não adiantou se levantar contra o cego contra a serva de Deus 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 me revela uma espada mas aquela é justiça ele diz para alguém que está aqui na live ele não tem um culpado por inocente muito menos o inocente como culpado eu vejo Deus apagando eu vejo Deus apagando coisas que estavam escritas em um papel eu vejo Deus apagando eu vejo a borracha de Deus apagando e eu vejo a caneta de Deus escrevendo a caneta que escreve a tua história está nas mãos todo poderoso eu vejo a borracha de Deus apagando e eu vejo aleluia a caneta de Deus escrevendo você está entendendo o mistério eu vejo na mão de Deus uma borracha e eu vejo na outra mão uma caneta e ele manda dizer uma borracha ele apaga o que estava escrito e com a caneta ele escreve ele escreve a reviravolta no cenário e vai ser no cenário que você for humilhar e vai ser no cenário onde você derramou lágrimas e vai ser no cenário onde o inimigo se achou no direito de te oprimir de te fazer sofrer que Deus manda te dizer eu serei resposta divina nesse cenário irei apenas sacoalhar vou estremecer a base tudo aquilo que não é Deus não prevalece e tem coisa que estava acontecendo e você disse assim para Deus Deus até quando até quando Senhor até quando os meus inimigos vão comemorar vão comemorar com meu sofrimento até quando os meus inimigos vão comemorar com a minha vergonha até quando eu vou ficar nesse cenário desse jeito eu vejo uma pessoa que olhando no cenário e essa pessoa não estava vendo saída tem gente que estava olhando para o cenário não estou vendo saída sabe que tem coisas que só Deus pode resolver né e Deus manda dizer para você aleluia eu sei tudo que foi planejado arquitetado eu sei tudo que foi armado tem daqui que é vítima de armação de gente labiosa Deus me revela uma reunião e nessa reunião foi para prejudicar alguém que está aqui nessa live e ele manda dizer assim o homem faz a reunião mas sou eu quem decido o homem faz a reunião mas sou eu que decido quem decide essa causa é os céus o homem fez a reunião mas quem decide é o todo poderoso Deus manda falar para alguém que está aqui no cenário onde eu vejo um reboliço ele manda não tenha medo não tenha medo do reboliço esse reboliço é necessário mas ele é favorável viu eu vejo um reboliço que será necessário um reboliço que será necessário porque Deus vai mandar recado Deus vai mandar um recado é uma resposta para que o inimigo saiba saiba que mexeu com a pessoa que não deveria não deveria ter tocado não deveria ter feito o que essa pessoa fez Deus Deus manda dizer para alguém que está aqui que ele sabe muito bem a ferramenta que é usadíssima pelo adversário alguém que está apresentando uma pessoa e você diz assim meu Deus aquela pessoa é tão usada pelo inimigo Deus é tão usada pelo inimigo se não fosse Deus aquela pessoa a minha vida não estaria desse jeito se não fosse aquela pessoa eu não estaria nesse sofrimento eu não estaria passando por isso Deus me revela portas trancadas Deus me revela uma situação muito humilhante onde alguém que falou com Deus e disse Deus é tudo aquela ferramenta maligna tem daqui que sabe que sabe de onde tudo está partindo tem daqui que sabe porque a pessoa se levantou contra você você sabe porque a pessoa se levantou você sabe o que é que a pessoa tem contra você você sabe tem gente que tem prazer tem gente que tem prazer em ver o que mesmo tem prazer em ver a vergonha tem prazer sabe em ver o sofrimento eu vejo alguém que está aqui nessa live e o que está doendo em você é ver alguém comemorando com o teu sofrimento e você sabendo que ela colaborou que ela contribuiu com tudo isso de quem essa palavra e você está olhando você está dizendo meu Deus foi tudo por causa dela eu estou sofrendo aqui por causa dessa pessoa desde que tem culpa oh aleluia tem culpa nesse sofrimento não é causou tudo isso na tua vida e o senhor manda lhe dizer louvado e engrandecido seja o nome do senhor jesus ele sabe aleluia como é que o que está acontecendo com você papai sabe aleluia o que é que está acontecendo aí com você deus sabe o que você está passando deus sabe o que em você está enfrentando e ele mandou te dizer louvado e engrandecido seja o nome do senhor jesus ei te aquieta te acalma porque a resposta está chegando alto para você te aquieta e te acalma porque quem está pensando que a situação vai terminar do jeito que está se enganou meu bem deus permitiu essa situação para ser glorificado envergonhando o inimigo e mostrando que ele está do teu lado deus te trouxe até aqui para dizer para você tem gente que está até comentando do que aconteceu mas o senhor te trouxe aqui para dizer para você tem uma notícia que vai ser espalhada viu e essa notícia que vai ser espalhada deus manda dizer para você é a notícia da reviravolta vai tem gente que vai comentar tem gente que vai comentar da reviravolta está sabendo aquela causa não ficou do mesmo jeito não houve a reviravolta houve a reviravolta oh glória a deus está vendo aquela causa lá houve a reviravolta no cenário tem reviravolta chegando no cenário tem reviravolta chegando no cenário e o todo poderoso te trouxe até aqui para dizer para você pensaram que deus iria deixar a situação terminar do jeito que está pensaram Deus manda dizer para alguém que está aqui aleluia eu vejo gente que está eu vejo eu vejo algo que estava preso retido amarrado e deus manda dizer que ele quebra as amarras viu papai manda dizer que ele quebra as amarras deus manda dizer para alguém que está aqui saberás que eu sou deus que quebra as amarras no cenário no lugar aleluias onde o inimigo está prevalecendo no cenário da injustiça oh glórias eu vejo algo que está preso está retido está bloqueado deus fala de empecilhos impedimentos e ele manda dizer para alguém que está aqui nesta live aleluia o inimigo vai ficar envergonhado o inimigo vai ficar frustrado o inimigo vai ficar desmoralizado tem gente que não vai mais conseguir não vai mais conseguir diz o todo poderoso tem gente que não vai mais conseguir viu presta atenção no papai manda dizer para você não vai mais conseguir te prejudicar porque deus está tirando a força deus está tirando a resistência tem gente que deus manda dizer para você não vai mais conseguir te prejudicar porque o todo poderoso é aquele que tira a força é aquele que tira o poder é aquele que tira a resistência aleluia glória a deus deus tira a força deus tira o poder deus tira a resistência maligna aquela resistência maligna ela foi quebrada aquela resistência maligna ela caiu por terra e o todo poderoso te trouxe até aqui para dizer para você a resistência maligna está caindo por terra eu estou toda arrepiada aqui neste lugar eu estou toda arrepiada aqui neste lugar a resistência maligna está caindo por terra louvado e engrandecido seja o nome do senhor jesus eu vejo o fim do sofrimento eu vejo o fim da humilhação deus manda falar para alguém que está aqui aleluia é o fim do sofrimento é o fim da humilhação é o fim do sofrimento é o fim da humilhação que está chegando louvado e engrandecido seja o nome do senhor jesus tem gente que estava se achando demais e o senhor te trouxe até aqui para dizer para você eles vão ter que saber aleluia que o teu deus é deus com d maiús eles vão ter que saber louvado e engrandecido seja o nome do senhor jesus que deus viu ele não gostou e ele decidiu ele decidiu fazer o que mesmo ele decidiu decidir a causa deus decidiu decidir a causa Deus decidiu julgar a causa o todo poderoso te trouxe até aqui para dizer para você quem está julgando essa causa é os céus quem está julgando essa causa é os céus eita aleluia vai ter gente que vai olhar do cenário e vai dizer o que foi que aconteceu ali eu não estou entendendo nada do que aconteceu e deus manda dizer para você é o meu de repente que vai chegar no cenário eu vou chegar no de repente eu vou chegar no de repente para mostrar para mostrar quem é teu deus para mostrar quem é que julga essa causa para mostrar louvado e engrandecido seja o nome do senhor jesus cristo para mostrar para os teus inimigos aleluia que eu sou deus eu sou deus e não há outro além de mim eu sou deus que entra no cenário para julgar eu sou deus que entra no cenário para mandar um recado uma resposta para os teus aniversários eu sou deus que chega diz o todo poderoso para dar um basta para dar um chega nessa situação papai mas é para alguém que está aqui que ele corta o laço ele quebra o laço ele ainda queima viu os carros do inimigo no fogo eu vejo uma pessoa que está aqui dizendo Deus eu nunca pensei eu nunca pensei de passar por tudo isso eu nunca pensei senhor queria passar por essa por esse sofrimento por essa humilhação e deus manda lhe dizer e assim diz o senhor ou aleluia glória a deus te prepare te prepare para o meu de repente te prepare para essa surpresa que vai acontecer no lugar onde tem gente se achando onde tem gente louvado e engrandecido seja o nome do senhor jesus que está se achando demais viu está se achando demais eu vou dobrar os meus joelhos aqui deixa eu orar deixa aleluia eu orar deixa eu apresentar a tua causa ao todo poderoso aquele que é um justo juiz aquele que é um abate e a outro ele exaltará o deus que é dono da última palavra deus dos deuses e senhor dos senhores pai eu clamo e peço agora pela justiça divina no cenário eu dou os meus joelhos por essa causa por essa causa eu me coloco de joelho e eu peço ao senhor meu pai que vai quebrando que vai destruindo com toda a ferramenta maligna que toda a ferramenta maligna não prospere meu deus coloca um fim um fim nesse sofrimento um fim nessa humilhação tu sabe querido e amado deus o que é que o teu filho o que é que a tua filha está enfrentando pai e eu peço em nome do senhor jesus cristo entra com espada entra com a justiça que os humilhados venham ser exaltados e que haja uma volta por cima eu dobro os meus joelhos pedindo o senhor pedindo o senhor o reboliço faz o reboliço Deus nessa causa que os humilhados venham ser exaltados que essa pessoa venha dar a volta por cima no cenário onde está tudo perdido pai faz a reviravolta acontecer traz a resposta divina meu pai julga esta causa julga esta causa pai querido pai amado em nome do senhor e salvador jesus cristo o senhor sabe meu deus o que é que essa pessoa está passando o que é que essa pessoa está enfrentando o senhor não tem um culpado por inocente não muito menos um inocente como culpado salmo 70 olha assim comigo livrai meu deus apressa-te senhor a ajudar-me sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida retrocedam desprezados sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína retrocedam em desgraça os que zombam de mim mas egozize-se e alegre-se em ti todos os que te buscam digam sempre os que amam a tua salvação como Deus é grande quanto a mim sou pobre e necessitado apressa-te, ó Deus tu és o meu socorro e o meu libertador Senhor, não te demores apressa-te, ó Deus em socorrer o teu filho a tua filha apressa-te, ó Deus, em julgar essa causa meu pai, envergonha os inimigos envergonha o adversário que está, meu pai, envergonhando a tua filha que está, meu pai, envergonhando os teus filhos quebra a ferramenta maligna corta o laço meu pai, vira esse jogo faz a roda girar envergonha quem envergonhou o teu servo, a tua serva que sejam envergonhados confundidos e frustrados todos aqueles que estão lutando contra cada pessoa que está aqui faz a reviravolta no cenário meu pai, estremece o alicerce a base, pai, em nome de Jesus Cristo envia o terremoto eita, mostra pai querido, pai amado mostra mostra que o céu viu e não deixa nada do jeito que está é assim que eu te peço e te agradeço no nome do pai e do filho e do espírito santo divino e você diz amém diga glória a Deus diga louvado seja Deus que Deus abençoe você sua casa sua família se é que vai ficando aqui que Deus te abençoe não sai daqui sem deixar teu like se se inscrever no canal se não compartilhou compartilha se vai dormir bebe seu coração Deus consagre esse copo com água com a somção seu poder quem beber beba saúde milagre e vida tá bom? eu estarei aqui no canal nosso ministério profético o youtube vai direcionar quem está ao vivo aqui conosco para o canal nosso ministério profético tá? oração da meia noite daqui a pouquinho beijo tô aqui te amo em Cristo Jesus te amo em Cristo